Olá, Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira, dia 26 de março de 2015. Hoje poderíamos considerar o dia mundial dos gols, porque terão muitos gols, golaços aqui no nosso programa. Vamos dar um giro nos estaduais. O Flamengo venceu mais uma partida, mas não tomou a liderança do Botafogo. Lá no Gauchão, Internacional e Grêmio venceram, mas o Tricolor ainda lidera na Copa do Nordeste, jogos de ida. Agora, Ceará e Fortaleza venceram as partidas. E também vamos falar da seleção brasileira, que tem o seu primeiro compromisso em 2015. Brasil e França vão se reencontrar no palco que ocorreu a final da Copa do Mundo de 98. Agora, adivinhem qual o primeiro assunto do nosso programa. Acertaram, foi o clássico choque rei entre Palmeiras e São Paulo. E como disse o técnico Oswaldo de Oliveira, o Palmeiras está de alma lavada. Olha aí esse jogo. Não foi um jogo máster, foi um jogo blaster, que contou com este erro do Rogério Senne. E a 39 metros do gol, o Robinho abriu o placar para o Palmeiras. Olha aí, aí o Rafael Toloi foi expulso após este lance. Merecidamente a expulsão? Merecidamente. Ele agrediu o jogador do Palmeiras. Depois o Dudu vai cruzar para o Rafael Marques fazer o segundo gol. Mais uma vez para vocês. 2x0 para o Palmeiras. E aí o Zé Roberto vai cruzar de novo para o Rafael Marques e vai fazer esse golaço. Então vitória merecida do Palmeiras. Após oito derrotas e dois empates, o Palmeiras volta a vencer um clássico. E teve também essa expulsão do Michel Baços, né? Ele entrou aí no Arouca. Então é aquela vitória, André, que o Palmeiras estava atrás desde o começo da temporada e conseguiu? É, estava atrás. Eu acreditava, já que era favorito. Só que não esperava que fosse esse atropelamento que foi, né? E isso foi por méritos do Palmeiras, que foi determinado no jogo e também por falhas do São Paulo, que deu mole. E falhas que acontecem constantemente. Falhas de Rogério Senne. Tudo bem, o torcedor ama o Rogério Senne, ele tem uma história fantástica. Gente, mas o Rogério Senne, ele vai bem um jogo e aí vai mal em dois, três. Comete erros grotescos. Perde pênalti, entrega um gol. Então isso acaba fazendo diferença na contagem final dos pontos. Então eu acredito que o Rogério Senne está estendendo a carreira demais. Nem é ele estendendo. Eu acho que ele não tem, eu não posso dizer o que ele tem que aposentar, mas o São Paulo tem que parar de renovar. A diretoria que estende, né? Que estende esse negócio. Já tinha que ter procurado um substituto. Ele vai parar agora no meio do ano. E depois, quem que vai ser o goleiro do São Paulo? Quem está sendo preparado para ser goleiro do São Paulo? Então eu acho que o São Paulo tem que parar de viver de passado e passar a viver no presente. Pife a atuação do Ganso, pife a atuação do Pato, substituídos, vaiados. Então é lamentável o que aconteceu com o São Paulo ontem. Isso tudo sem tirar os méritos do Palmeiras, que atropelou o Tricolor Paulista. É isso aí. Vamos agora ouvir o lado vitorioso, Oswaldo de Oliveira. Foi o gol logo no início, um gol surpreendente. E depois a expulsão. É claro que esses dois fatores nos ajudaram. Além de numericamente, psicologicamente, nós ficamos em vantagem no marcador e em vantagem numérica com relação ao time do São Paulo. Isso foi preponderante, facilitou as nossas ações. Eu acredito que em condições normais nós poderíamos até ganhar o jogo. Mas teria sido uma tarefa muito mais... Bom, André, após a derrota, o técnico Muricy Ramalho disse que o time não está jogando e ele é o culpado por isso. Ele é o culpado pelo padrão zero de jogo do São Paulo? Quem o... Muricy Ramalho? Não, eu acredito que não. Ele disse que ele é o culpado. Não, nessas horas o treinador assume. Ele prefere tirar a responsabilidade dos jogadores. Proteger o grupo. Proteger os atletas. Não, mas isso aí é uma culpa coletiva, inclusive da diretoria. E pra mim não vai ser surpresa. Eles estão com muitas reuniões lá hoje. Não vai ser surpresa se a qualquer momento acabar esse casamento entre Muricy Ramalho e São Paulo. Mas você está de acordo com a demissão dele? Não, não estou de acordo. Mas eu entendo que o clima está ruim. Por exemplo, se eu fosse dirigente, eu daria toda a moral para o Muricy. Só que há uma oposição de parte do conselho e diretoria quanto o trabalho do técnico. E técnico é cargo de confiança. Então, essa relação, a qualquer momento, ela vai acabar. Então, se for para acabar, que acabe mais cedo e traga um treinador que seja de consenso. E agora, confira o Pronto Falei. É, o Palmeiras ganhou o jogo, mas fora de campo, de ontem para hoje, sofreu uma derrota. Eu considero, mais uma vez, uma humilhação. É impressionante o que a situação do Valdívia faz com o Palmeiras. O técnico da seleção chilena, Jorge Sampaoli, ele disse que convocou o jogador apenas para ele fazer tratamento. Ou seja, o jogador ainda não deu um chute no Palmeiras no ano. Agora que está recuperado de contusão, que poderia participar dos treinos, participar com o grupo, aí ele foi convocado para a seleção brasileira, para a seleção chilena. Mas não vai ser para jogar. Ele não vai entrar em campo, por exemplo, no domingo, contra a seleção brasileira, no Amistoso, lá em Londres. Só viajou para treinar e para fazer tratamento. É uma humilhação a seleção chilena fazer isso. E o próprio Valdívia aceitar esse tipo de coisa. Ele poderia conversar com o seu técnico e dizer que preferia continuar realizando a sua recuperação na equipe do Palmeiras. Mas o Palmeiras nunca esteve nas prioridades do jogador Valdívia. E a diretoria tem que tomar uma atitude. No mínimo, é acabar com essa novela e avisar que não vai renovar contrato com o chileno. Pronto, falei! Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes. E no próximo bloco, o assunto é seleção brasileira que volta a jogar, vai jogar contra a França hoje. E o nosso correspondente internacional, Guto Josno, vai nos contar como a seleção entra em campo. Voltamos em dois minutos. De volta ao Brasil Esportes. E agora vamos conferir se você vai aparecer na nossa torcida nesta quinta-feira. Semana já encerrando. Olha lá o Robson. Robson lá de Miguel Calmon, Bahia. Paulinho e Heitor lá de São Luís do Maranhão. Os torcedores do Bolívia querida. Joilson de Cuiabá, Mato Grosso. Valeu, Joilson. Olha o Francisco de Parnaíba, Piauí. Outro Francisco, só que esse é de Açailândia, Maranhão. Nossa, olha, parece uma miss. Fabiana, lá de Cássia, Minas Gerais. Eurípedes, lá de Vilhena. Torcedor do Goiás, Esmeraldino. Eugênio de Mombassa, Ceará. Olha o Davi, que bonitinho. Ele é filho do William e ele é lá de Guarapari, Espírito Santo. Valeu, Davi. Fou com você. Tem outro baby, Cristiano e Kaique, de Belém do Pará. Olha a Cleide Mar, lá de Caxias, Maranhão. Valeu, Cleide. Tem mais? Olha aí. Adoro essa música, Fernando. Dá vontade de levantar e dançar. André, vamos ler os primeiros torpedos, então? É isso aí. Vamos aqui, a galera, participando do nosso programa. Será que o Vasco pode ser campeão ainda? Carlos de Pequeri, Minas Gerais. Dá tempo, André? Carlos, dá tempo sim, ué. Porque ele deve estar entre os classificados para a fase semifinal. A partir do momento que você está na semifinal, você pode ir para a final. Se você pode ir para a final, você pode ser campeão. Então, é possível sim. Só acho que tem que melhorar um pouquinho, ter um pouquinho mais de regularidade para o Vasco conquistar o título. Luiz Paulo está em Moema, Minas Gerais. Pode-se dizer que o Cruzeiro é o pior time grande do Brasil? Nossa, o que é isso? Não, não chega tanto, não. O Cruzeiro ainda é um time forte, ele é um time competitivo. Um dos melhores do Brasil. André, o que você espera do Brasil hoje? Parabéns pelo programa. Ateir, de Olho d'Água da Bica, Ceará. Esse é o nosso assunto agora. Agora, como é que chama? Ateir? Ateir, de Olho d'Água da Bica. Então, especialmente para você, Ateir, porque o Brasil Esportes está em Paris. Nossa correspondente, Guto Josman, vai nos contar como foi o último dia de treinos da seleção brasileira. Olá, Luciano. Olá, André Isaac. Nós estamos aqui diretamente de Paris, no estádio de France, onde em 1998 o Brasil perdeu de 3 a 0 para a França. Uma imagem negativa, uma lembrança triste que nós, os brasileiros, trazemos. Eu me chamo Álvaro Santana, 7 Copas do Mundo. Inclusive, aqui em 1998, tive o prazer de curtir essa Copa do Mundo aqui, que a gente, infelizmente, perdemos muito feio para a França. Mas, realmente, é uma emoção muito grande trabalhar atrás do gol. Eu vou te dizer porquê. Em 2002, nós fomos campeões e eu estava com o Tino Marcos, trabalhando com o Tino Marcos. E, realmente, as lágrimas vieram. Chegaram nessa dupla, que a gente já trabalha juntos há mais de 5 Copas. E, realmente, não aguentamos e tivemos que curtir como torcedores a emoção de ser campeão. Então, realmente, é muito dignificante nós trabalharmos atrás do gol. Inclusive, em 2006, eu fui o único cinegrafista no mundo que consegui fazer a imagem da cabeçada do Zidane dentro do campo. Mais ninguém conseguiu fazer. A FIFA tem uma imagem de cima, mas eu fui o único. Dei sorte, Deus me ajudou a ser o único a fazer a cabeçada do Zidane em 2006. O Dunga não escalou ainda o time. Nem o goleiro. Não garantiu ninguém no time. Mas, pelo que nós vimos nos três dias de treino, no gol, o Jefferson. Nas laterais, nós vamos ter Luiz Felipe e, na outra lateral, nós vamos ter Danilo. Na zaga, Thiago Silva e Miranda. No meio, nós vamos ter Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar e William. E, na frente, nós vamos ter Neymar. E a grande surpresa, Firmino, que ganhou a vaga, porque o Tardelli está contundido. Para ganhar, temos que jogar melhor que a França. É uma equipe que vem disputando a competição, uma vaga para o Campeonato Europeu. E nós temos que estar pronto. É um adversário difícil, na sua casa, novamente. E nós temos que nos superar. Final de temporada, nossos jogadores. Logo em seguida, tem a Copa América. Então, temos que ter todo o cuidado. Com exclusividade, nós somos a única TV brasileira cobrindo o treino aqui da França. Vocês podem observar que os jogadores fazem aquecimento nesse momento. E, de forma exclusiva, nós conseguimos acesso a esse treino para vocês aí do Brasil. A única TV do Brasil nessa cobertura do treino da França. Isso aí, Brasil Sports, André, com exclusividade. André, para a gente fechar rapidinho esse bloco, este será o teste mais difícil do Dunga no retorno dele à seleção brasileira? É, é o mais difícil, é o mais complicado. Porque lá na França, contra a seleção da França... Muito peso, né? E eu acho que a seleção vai passar nesse teste. Eu acredito na vitória hoje da seleção brasileira. Vamos lá, último intervalo aqui no Brasil Sports. E a seguir tem Campeonato Carioca, tem Campeonato Gaúcho e também Copa do Nordeste. Voltamos em dois minutos. E agora o assunto é Copa do Nordeste, porque ontem já teve mata-mata. Vamos conferir os principais jogos. Vamos lá, teve jogo do Ceará, não? Fala então os resultados, André. É, o Fortaleza ganhou do esporte 1x0. Campinense e Bahia empataram 0x0. E o Salgueiro perdeu por 2x0 para o Ceará. Ontem pela Copa do Nordeste. E aí, gente, o Ceará venceu o Salgueiro por 2x0, o Fernandinho fez o primeiro e esse aí é o gol do Ricardinho. O Fortaleza venceu o esporte por 1x0. O Everton fez o único gol da vitória. E o outro jogo ficou 0x0, né? Como o André já disse, entre Campinense e Bahia. Pelo jeito vai ter Fortaleza e Ceará de novo. Já tiveram quantos, hein, Fortaleza e Ceará? Nossa, ele é clássico demais. Vai dar chance para o Fortaleza e para os dois times esses. Já teve um monte já pelo Campeonato Cearense, já teve pela Copa do Nordeste. Pelo jeito vai ter de novo. Pela Copa do Nordeste, na decisão do Cearense. E o bom é que só jogo bom. E todos com o estádio cheio, né? Com muita gente no estádio. Então vamos aguardar aí. Vamos lá. Vamos falar de Campeonato Carioca? Vamos conferir os resultados desta última rodada. O Rezende empatou com o Macaé em 2x2. O Madureira empatou com bom sucesso em 1x1. O Bahamã se empatou com o Botafogo em 1x1. O Flamengo venceu o Bangu por 2x1. Nova Iguaçu joga hoje contra o Friburguense. Boa Vista contra o Vasco da Gama. Volta Redonda contra o Tigres do Brasil. E Fluminense contra o Cabofriense. Direto agora, vamos conferir os resultados do Campeonato Gaúcho, então? O Internacional venceu a Avenida por 1x0. O Brasil de Pelotas venceu a Imoré por 2x0. O Veranópolis venceu o Juventude por 1x0. O Ipiranga perdeu para o Lagiadense 2x0. O Novo Hamburgo perdeu para o Grêmio 1x0. O São José vai jogar hoje contra o Cruzeiro do Sul. Caxias contra o São Paulo do Sul. E o Passo Fundo contra o União Frederiquense. E agora, claro, vamos conferir os principais jogos. Começando com o Campeonato Carioca, a vitória do Flamengo. Ah, não, do Inter, né? É isso aí. O Internacional venceu a Avenida por 1x0. O Juan fez o único gol da partida. Tá aí, tá? Tá aí, veteraníssimo o Juan. Olha o Grêmio. O Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 1x0. E o Ramiro foi quem fez o gol da partida. Então, vitória do Grêmio. Grêmio que ainda lidera o gauchão, viu? Mais uma vez para vocês o gol do Ramiro. Pelo visto, o Felipão agora está satisfeito. Tá, agora estabilizou, né? Vamos lá. Vitória do Flamengo 2x1. Alexandro fez o primeiro gol. Depois o Pará vai fazer 2x0. E aí o Almir. Olha o golaço do Almir, do Bangu, André. Ó. Ó, vai tabelar. Almir, ex-Botafogo, ex-Vila Nova. Não fez nenhum gol aqui no Vila Nova. Ou fez, acho que não. Vamos lá. O Botafogo empatou com o Barra Mansa em 1x1. Olha aí, o empate do Barra Mansa e ainda o Bil conseguiu perder esse pênalti. Tropeço. Ele ainda lidera em saldo de gols, né? É. E hoje o Fluminense entra em campo, tem que ganhar. Olha aí, o Cruzeiro empatou com o Mamoré em 1x1. O Mamoré abriu o placar e depois o Leandro Damião vai garantir a vitória, o empate, né? Em 1x1. Com isso o Cruzeiro lidera o Campeonato Mineiro. Agora Campeonato Goiano. O Goiás abriu o placar 1x0. Bruno Henrique. Depois o Tozinho vai empatar para a Aparecidense em 1x1. O Goiás já está classificado para a fase semifinal. E a Aparecidense só falta um ponto. E o Caldas Novas está desclassificado. O Goianésia venceu. O Luciano fez esse de cabeça. E o Damata garantiu a vitória do Goianésia 2x0. Rebaixado, Caldas Novas. Nunca corri tanto em um programa. Quero agradecer a participação de todos vocês. Voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau.